Bom dia galera, tudo bem? Finalizando mais um dia de aula das crianças, sábado é deles, sábado é para as crianças, estou aqui com todos eles, tem o Marcão lá, nunca vai deixar de ser criança né Marcão? Tem as crianças aqui, a Letícia, a Bia, a Sofia, tem os pais acompanhando, o Danilo, a Camila, está todo mundo cansado, vou apresentar para vocês, cada um deles, fala um pouquinho aí Danilo, como que você ajudou, o que você ajudou a aula hoje? Muito boa, isso, olha o Danilo gostou da aula, vem aqui Letícia, vem falar um pouquinho para a turma, o que foi a aula hoje? A aula foi muito gostosa junto com a nossa treinadora, ela faz coisa muito boa né, porque ela é uma treinadora super forte, que quando que a treinadora passou umas aulinhas para ela, ela conseguiu fazer, então ela é muito forte, então segue do canal dela, Que ela vai postar um monte de vídeo para vocês, também fazer da sua casa Aê, olha a Letícia falando, acessa lá o canal para pegar bastante orientação, vem Sofia, fala mais um pouquinho Oi, tudo bem? Eu sou Sofia, aluna Silmara Modesto do projeto Pequeno Vaceidor, eu estou aqui para treinar tanto com ela né, é a minha treinadora maravilhosa, Silmara Modesto Hoje foi também um pouquinho de circuito, a gente fez o circuito, dois ali, dois aqui e dois ali, então foi bem legal hoje a aula Uma aula diferente para as crianças, não deixe cair na rotina Vem aqui viu, vem participar desse 42km, quilômetro Bora 42, Rio de Janeiro, dia 23 de junho, está chegando, vem aqui Beatriz Hoje a gente, oi gente, a gente, a gente fez o aquecimento, a gente fez na escada e depois a gente, aí depois a gente foi no, foi no, primeiro a gente fez A corrida Agora a gente fez o aquecimento, depois a gente fez o aquecimento, depois a gente foi na escada e depois a gente foi no, depois a gente foi na pista correr um pouquinho para aquecer Aê, vem Tainá, o que você achou da aula Tainá? Eu achei muito legal, a gente foi no, depois a gente foi no, depois a gente fez o aquecimento, fez o treino nos cones e depois foi fazer um pouco o fortalecimento nas pernas na escada e no final Foi corrida Aê, no final teve corrida, e o que eles mais gostam de corrida? Vem Maria, vem Maria, hoje a Maria fez duas aulas, fala aí Maria, como que foi a sua aula? Cansativa É Maria, gostou da aula Maria? Aê, a Maria é uma das primeiras alunas do projeto A primeira, né? É, a primeira aluna do projeto a se matricular e tá firme e forte, né Maria? Ela vem, vem no horário das oito que é horário que são os maiores e das nove às dez já são os menores, mas ela tá sempre, posso fazer mais uma aula? Pode! Quando a gente gosta, a gente gosta mesmo, né? Eu, quando eu também tava no projeto Apesar de ter corrido uns três, quatro quilômetros agora Olha, ah, deu uns dois quilômetros o treino da Maria hoje, e eu tô aqui com os pais, e finalizando, graças a Deus, mais uma semana, né? Mais um sábado, hoje nós temos o cinco quilômetros da Klaus, a largada é às oito e meia da noite É, acompanhe lá, vou tá mostrando um pouquinho de detalhes pra vocês, tá bom? Vamos tentar esse pódio, né? Da corrida noturna da Klaus, são cinco quilômetros Mais um treinão pros quarenta e dois O Sil, também tem o... a capitão das crianças, é, em lençóis pololistas Isso, eles estão, essas crianças estão treinando, se preparando, no dia dois nós estaremos em lençóis Correndo, eu vou correr os oito quilômetros e as crianças estarão correndo a provinha aqui, diz deles Eu posso fazer com você? É, é, é até dois quilômetros, né? Dividido por faixa etária, tem as crianças que vão correr quinhentos metros, mil metros E eles estão aqui, se preparando Todos os sábados, nós convidamos vocês a vim treinar com a gente, você é nosso convidado É, vamos fazer um, assim, um, dois, três, vem treinar com a gente pra fechar o vídeo Aê, acho que isso chegou a surpresa Isso, se inscreva no nosso canal Inscreva no canal, dá um like Toca no sininho pra acompanhar o treino das crianças A minha preparação Comente lá, galera, dê ideias pra nós aqui Compartilha Compartilha E dá quarenta mil likes pra seu, tá? Aê Um bilhão Se inscreva lá, então Ó, um trilhão Aê, um trilhão de likes Um zilhão Não, não Vamos falar um pouquinho, vamos ver o que os pais têm a dizer nesta manhã de sábado Fala aí, papai Os papais não querem falar, vamos falar um pouquinho O que você achou? Aê, o que achou do treino? Tá achando da Tainá fazer a aula? Muito bom, muito incentivo pras crianças Aê E mais dois pais Vamos falar com o papai da Sofia Vamos, pai e Sofia, vamos falar um pouquinho O que você tá achando do treino das crianças? Ótimo Aê Ele também traz, ele incentiva as suas filhas Todos os sábados elas vêm Ficam esperando, né? O sábado chegar aqui, o sábado é pra eles E tá aqui acompanhado dos pais E treinar com os pais É maravilhoso, né? É um incentivo a mais pra não parar Ó, gente, meu pai tá com vergonha Aê, meu pai tá com vergonha Tem mais um e tem o irmão da Tainá Acompanhe lá, pessoal Mais novidades nos próximos vídeos Qual que é o nome do seu canal? Tá lá, desafio 42 Silmara Modesto Vem Rio de Janeiro Chau Chau Tchau!